E aí vai! Aí, se vê! Aí, toma! Tome! 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 E aí 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 Eu acabei deimes com o campeonato, mas eu mobile o português... Me atacou. Me aniquilaron Me equivoquei o botão e cambiou de pantalha E agora como saímos, saímos Finchon Fade, perdí Ai que risa E agora, saímos tudo No... Yeah. Ok. Ok. La optimista. Ya. Ícaros, entonces. ¿Todos Ícaros? Ya. Ok. Todos Ícaros. Ícaro, Ícaro, Ícaro. ¿Dónde está el Ícaro? Ahí está el Ícaro. Ah, su madre. Micro, long, high... Ícaro. Y este... Todos Ícaro, ¿no? Ok. Ok. Este Ícaro también. A los seis le pongo Ícaro. Sí. Sí. ¡Ah! Sí. 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 Estão bem cargados os cícaros. O O Não Estou destruindo! Eu estou destruindo... Segurança 1 Tem Это acontece um pouquinho? Você já mori há um tempo, hein? Sim, um tempo me mataram. Explotou como uma canchinha. FANRAZER, como você está para mudar o nome? Sim, um tempo. Ah, sim? Sim, um tempo. Bom, vamos então. Está cheio da partida.